Finalmente a data tão aguardada pelos fãs de horror chegou Hoje dia 31 é Halloween Em celebração desse dia tão especial para os fãs do horror Eu trouxe pra vocês 5 filmes perfeitos para assistir no Halloween Versão Hark, porque essa aqui é a versão assustadora No vídeo de ontem, véspera de Halloween Eu trouxe pra vocês 5 filmes perfeitos para assistir no Halloween Mais uma versão soft, né? Pra aqueles que gostam de terror, mas nada muito pesado, né? Aquela coisa que você consegue dormir depois de boa Já os filmes de hoje, nós vamos para um lado mais demoníaco da coisa Então se você está curioso para saber quais filmes estão nessa lista Fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal E esse sim está muito assustador Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo Que será bem legal ter você conosco Deixe seu like no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo E hoje é o dia que nós encerramos essa saga intensiva de filmes de terror aqui no canal Tem vários vídeos falando de filmes de terror Dando dicas, contando histórias de terror Se você ainda não assistiu, eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês Tem vários conteúdos legais E eu já quero chegar nessa lista chutando a porta Com um filme que tem sangue, tem bruxa, tem demônio Tudo que é de ruim no mundo Suspiria de 2019 Nesse filme, nós acompanhamos a jovem Suzy Que é uma bailarina americana E vai para a prestigiada escola que fica em Berlim Chamada Marcos Tans E lá, ela descobre que na verdade entrou num covil de bruxas Esse filme é um remake de Suspiria de 1977 Dirigido por Dario Argento Trouxe, né, um filme incrível Gosto muito também da primeira versão Mas essa aqui, gente Eu devo dizer pra vocês que eu acho melhor do que a versão original Essa versão, dirigida por Luca Guadagnino É simplesmente incrível Ela é impecável Ela pega tudo que deu certo no filme de Suspiria Todos os pontos que foram abordados naquele filme E transforma aqui numa obra incrível Sabe aquele filme que é grande? Não só na duração, né, que ele é um filme longo Mas ele é grande, assim, nos seus aspectos Ele aborda vários temas E ele consegue se aprofundar em todos eles Tem atuações impressionantes Só pra vocês terem uma noção Shilda Swinton Mia Gotts Chloe Grace Moretz Dakota Johnson Meu, não precisa falar mais nada, né Eu sou do tipo de pessoa que pagaria pra assistir Shilda Swinton sentada numa cadeira fazendo nada Ela é uma ótima atriz Ela tem filmes extraordinários E aqui ela está, assim, brilhante Ela é a diretora da escola Então ela é uma mulher que, né Tá sempre, assim, acima de todas ali E ela tem um poder que você fala Cara, essa mulher é sensacional Dá vontade de entrar naquele filme E participar das coisas com ela E ela consegue ser superior Às outras grandes atrizes que estão nesse filme, né Como ela é a diretora, né Ela está por cima ali de tudo que acontece Ela precisa ter essa pose de mega protagonista E a Dakota Johnson, que é a Suzy, que a gente acompanha, né Que é essa garota jovem que chega nessa escola de dança e tal Chega de sonhos Ela também entrega uma ótima performance Como se trata de uma escola de dança, né As cenas de dança nesse filme são extraordinárias Todos esses rituais que acontecem no filme, né Dessas bruxas, tudo envolve a dança Por isso que elas têm ali a fachada perfeita Pra essa reunião de bruxas, né E, gente, quando eu falo reunião de bruxas Não são bruxas tranquilas, iguais a Da magia e sedução que a gente viu no vídeo de ontem Não, aqui são bruxas pesadonas mesmo Aquelas que te manipulam Que fazem você cometer coisas horrorosas Ai, que filme bom Vamos seguir pro próximo filme, né Senão eu vou ficar o vídeo inteiro falando só sobre o Suspiria A Bruxa de 2015 Em uma fazenda do século XVII Uma histeria religiosa toma conta de uma família E acusa a filha mais velha de ser uma bruxa Por conta do desaparecimento do seu irmão, ainda bebê Robert Eagert, que é o diretor desse filme Ele trouxe pra gente o que hoje nós estamos chamando de Terror moderno, né Que é esse terror que hoje em dia Que aborda mais essa coisa psicológica Ele não é um filme que aposta em jump scare Ele não aposta em CGI É um filme completamente cru Ele não tem nem iluminação artificial O filme todo é feito à luz de velas Luz natural É extraordinário Aquele clima gótico Maravilhoso Que funciona muito bem nesse filme Então nós temos essa filha mais velha Que é acusada de ser bruxa E ela é interpretada pela Anya Taylor-Joy Que é outra rainha do terror assim também Assim como Mia Groff Ela está mandando muito bem E a família desconfia que essa menina seja uma bruxa Por conta do desaparecimento do bebezinho mais novo da família Ela estava brincando com ele E de repente essa criança desapareceu E esse desaparecimento causa uma ruptura muito grande na família Que já não era muito estruturada Mas as coisas ficam ainda pior quando essa criança desaparece E os dois irmãos dela mais novos começam a falar que essa menina é uma bruxa Que viram ela dançando pelada com o diabo Pois é, né? E é um filme que tem muitas camadas Então você precisa prestar muita atenção nos diálogos Principalmente dos pais ali dessa jovem, né? Que eles são extremamente religiosos Eles questionam o que está acontecendo Será que é Deus? Ou será que é o diabo que está fazendo aquilo com eles? Não dá pra avançar muito Se não estraga a experiência de vocês Assista esse filme Assista com a mente aberta Porque é um filme mais lento, né? Ele não tem aquele terror que acontece a todo momento É um filme que tem vários diálogos Vários momentos também que não tem diálogos Que a gente só observa as cenas E ele tem um final que é absurdamente incrível Eu amo o final desse filme Próximo filme da lista A Casa do Demônio de 2009 A estudante universitária Samanta Aceita um misterioso trabalho de babá E ao chegar na casa Ela logo percebe que seus empregadores Estão escondendo um segredo horrível Esse filme é dirigido por Ty West O homem responsável por X e Pearl Então ele é o homem por trás também De A Casa do Demônio Esse filme se passa nos anos 80 Não só se passa nos anos 80 Mas a gente acredita que esse filme foi filmado nos anos 80 A qualidade da imagem não é muito boa, né? Ele tem um filtro diferenciado Que faz parecer que realmente há um filme dos anos 80 Então assim, a experiência é muito imersiva E nós temos essa jovem Que está precisando desesperadamente de dinheiro Até que ela vê um anúncio meio misterioso Ela entra em contato com esse número misterioso E ela recebe essa oferta de ser babá por uma noite Então ela vai até essa casa É uma casa muito afastada A amiga dela dá uma carona pra ela E chegando lá, ela percebe que as coisas são bem esquisitas Não tem criança alguma Ela vai ter que cuidar de uma idosa Que ela não vê a cara da idosa Essa idosa está trancada num quarto Ela está pensando na grana Aceita tudo que foi acordado ali E o cara sai com uma mulher que estava ali na casa também Que eles têm uma festa pra ele E ela fica ali, as coisas começam a ficar esquisitas Começa a aparecer umas pessoas estranhas na casa E as coisas vão pra um lado muito demoníaco da força O Taiwesk, ele tem uma habilidade de conseguir conduzir as atrizes E você sente que elas realmente estão em perigo É impressionante o que ele consegue extrair de suas atrizes Muito bom mesmo É um ótimo filme Se você ainda não conhece, assista Ele é um pouco difícil de encontrar Ele não está nos streamings, né? Mas ele está aí na grande locadora que é a internet Vocês encontram esse filme em HD maravilhoso, legendado É só assistir Vamos agora para o assustador O que ficou para trás de 2020 Um casal de refugiados do Sudão do Sul Está lutando para se ajustar a sua nova vida Em uma casa na Inglaterra O que eles não contavam É que essa casa possui um terrível mal escondido Prestes a despertar É um filme bem curioso Ele é recente, né? Ele está disponível na Netflix É um filme original da Netflix, inclusive E aqui nós acompanhamos esse casal de refugiados Que eles conseguiram escapar de uma guerra Uma situação horrorosa que eles viviam Conseguiram chegar na Inglaterra Aqui a gente entende que o governo inglês Eles criaram um sistema, né? Para ajudar, né? De uma forma bem preconceituosa, inclusive Esses refugiados Então eles criaram um condomínio de casa São casas iguais São casas bem simples E esse casal, eles se inscrevem para esse programa E eles passam a morar em uma dessas casas Deste condomínio Só que eles deram o azar de morar na pior das casas, né? Eles foram para uma casa muito assombrada Tem uma pessoa que é responsável ali Como se fosse um assistente social Que ele está sempre indo visitar as pessoas que moram nessas casas, né? Esses refugiados Para ver se estão se adaptando Se eles estão fazendo tudo certinho Se estão seguindo as regras E eles não podem contar nada para ninguém Porque eles correm o risco de perder tudo aquilo, né? Perder o pouco que eles têm, né? Coitados, imagina a situação deles É um filme extremamente brutal Tem cenas, assim, que ficam na cabeça por um bom tempo Os atores são excelentes, né? Todos eles O casal O cara lá que é ostente social Todo mundo aqui atua muito bem Eles convencem que tudo aquilo está acontecendo mesmo Vale muito a pena assistir Antes de falar do último filme da lista Eu quero saber se vocês estão gostando desses filmes Se vocês já assistiram algum deles Quais desses filmes que vocês realmente se assustaram Que vocês têm medo Coloca aqui nos comentários Coloca também indicações de outros filmes assustadores Que seriam perfeitos para assistir na data de hoje Se inscreva no canal se não for inscrito E vocês devem estar sentindo falta de um filme Que leva o nome dessa comemoração muito a sério Halloween de 1978 Michael Myers é um psicopata Que vive em uma instituição há 15 anos Desde que matou sua própria irmã Ele consegue fugir de seu cativeiro E retorna à sua cidade natal Para continuar seus crimes Ai, Halloween Como é maravilhoso esse filme Décadas depois Ele não perde a sua essência Esse é o único filme dessa lista Que não é sobrenatural Pelo menos esse não, né? Mas a partir do quarto filme aí As coisas começam a tomar outro rumo da franquia Aqui nós temos um homem normal Que usa uma máscara bizarra Bizarra mesmo Uma faca E anda com o objetivo De aniquilar todo mundo Que entrar no seu caminho Essa é a essência de Michael Myers Esse vilão que ficou imortalizado no terror E por esse vilão ser tão objetivo Com o que ele quer Ele consegue ser tão frio Tão demoníaco Como todas essas outras entidades Que a gente viu nessa lista Então nós acompanhamos essa cidadezinha de Haddonfield E recebe um serial killer muito sanguinário Que é o Michael Myers E ele começa a perseguir ali as pessoas da cidade Nesse meio tempo Nós conhecemos a Laurie Strode Interpretada por Jamie Lee Curtis Que passa a ser a principal escolhida do Michael Myers, né? Ele se torna o stalker oficial de Laurie Strode E isso a gente vai acompanhar durante toda a franquia É claro que isso foi perdendo a importância no decorrer dos anos, né? Conforme essa franquia foi crescendo Aí inventaram que eles eram irmãos Depois ele foi atrás da filha dela Ela fingiu que morreu Depois ela voltou Depois ela morreu Depois ela voltou E é isso, né? Laurie Strode, ela é uma fênix Esse filme de 78 é um ótimo filme Ele tem começo, meio e fim Se você só assistir esse filme E ignorar todos os outros filmes Ele funciona muito bem Uma dica extra que eu dou pra vocês também É o filme Halloween de 2018 Dirigido pelo questionável David Gordon Green Que ele trouxe, né? Uma nova trilogia de Halloween Com uma nova abordagem E esse filme é uma continuação direta do Halloween de 78 Eu adoro o filme de 2018 Eu acho que é um acerto gigantesco do David Gordon Green E nem parece que foi dirigido pela mesma pessoa Que fez Halloween Ends Como eu odeio Halloween Ends Eu vou fazer um vídeo expressando o meu ódio por Halloween Ends Eu acho um filme tão mentiroso Mas falando aqui do de 2018 Ele é muito bem construído Então se você quer assim uma dose dupla de Halloween Assiste o de 78 e o de 2018 Ó, são perfeitos E esses são os filmes que eu separei pra vocês assistirem no Halloween Espero que vocês tenham gostado da lista Não se esqueça de comentar qual o seu filme favorito de terror Um filme que você acha perfeito pra assistir no Halloween Coloca aqui nos comentários Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês Que também gosta de um bom filme de terror Se você não viu o vídeo anterior com filmes mais likes Pode ser que você goste também Então assista que ele tá bem legal Se inscreva no canal se não for inscrito Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau